Olá, hoje nós vamos falar sobre os receptores sensoriais, nossos verdadeiros detectores das informações ambientais externas e internas. Todos sabemos que a percepção inicia no momento em que células especializadas são estimuladas por elementos do ambiente para o qual são sensíveis. Assim, a energia luminosa, por exemplo, é capaz de produzir potenciais em fotorreceptores. São os receptores sensoriais que permitem nossa identificação dos cinco sentidos básicos, visão, audição, tato, gustação e olfato. Mas somos capazes de perceber bem mais, concorda? Afinal, nosso cérebro é capaz de sentir bem mais, consciente ou inconscientemente. Nosso cérebro detecta mudanças sutis de pressão, composição e temperatura do sangue, alterações discretas de posição corporal e tantas outras coisas sem que sequer nos dermos conta. Analisando os cinco sentidos básicos, já podemos entender a magnitude dessa percepção. A visão engloba cores e movimentos. A audição permite reconhecimento de diversos tons, timbres e intensidades de som, como por exemplo. Os receptores são específicos, pois possuem nas suas membranas proteínas capazes de absorver seletivamente um tipo de energia. E eles ainda se subdividem em especializações, como os mecanoceptores, uns para captar sons e outros para estímulos na pele, entre vários. Eles são capazes de traduzir a linguagem do ambiente para a linguagem do sistema nervoso. Quantas informações recebemos através deles em um dia? Quanto pode ser aprendido em poucos minutos? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e até breve!